Oi, meus amigos, minhas amigas, aquela semana especial, aquela semana abençoada para todo mundo. Você se considera uma pessoa madura? Você tem maturidade? Provavelmente algumas pessoas estão respondendo. Ah, Samuel, claro que eu tenho maturidade. Eu já vivi muitos anos. Eu tenho muitos anos de vida. Eu já tenho maturidade. Será? Ó, maturidade não significa o quanto você viveu. Não. Maturidade não significa tempo de vida. Não. Maturidade significa o quanto você aprendeu. Por que eu estou falando isso? Porque a maturidade, ela é muito importante. E a gente precisa, então, para adquirir essa maturidade necessária, tirar proveito das situações, de tudo aquilo que você passa, de tudo aquilo que você vive no seu dia a dia, os seus problemas, as suas dificuldades, as adversidades. Procure tirar sempre proveito, procure sempre tirar lições de tudo o que você vive. Nada acontece por acaso. Nada é em vão na nossa vida. E assim você vai também adquirindo maturidade. Tem pessoa que tem muitos anos de vida e não tem maturidade nenhuma. Como tem outras pessoas, com poucos anos até, e que já tem maturidade. Por quê? Porque aprenderam. Então, maturidade não significa tempo de vida. Quanto tempo você viveu. E sim, quanto você aprendeu. Bom dia, mas bom dia mesmo.